Olá, bom dia. Hoje às 11h30 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe aqui no Palácio do Planalto o presidente mundial da empresa Unilever, Paul Paulman. Às três da tarde, Dilma Rousseff participa de um diálogo com movimentos sociais brasileiros. E nesta quinta-feira, o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, visita em São Paulo participantes da World Skills Competition, que é conhecida como a Olimpíada das Profissões e considerada a maior competição de educação profissional do mundo. O torneio reúne mais de 1.200 competidores de 74 países, com idades entre 16 e 22 anos. O Brasil está sendo representado por 56 estudantes, com destaque para alunos da Bolsa Formação, do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.